Ah, eu amo esse vídeo, cara. Fred, liga esse barco, velho. Olha o cagasco que o maluco tá. Ladrona! Ladrona? É o ladrão, é o ladrão, é o ladrão, é o ladrão, seu amor. É o machão, né? Coisa mais linda do mundo, hein? Meu irmão, tu viu que o cara também não aguentou, né? Fred, liga esse barco, velho. Liga esse barco aí, depois ele... Coisa mais linda do mundo. Não, meu irmão, isso aqui é lindo. Sabe qual é o lance do turismo ambiental? É justamente isso, você poder educar as pessoas a entender a beleza da natureza e isso gerar recurso para a população local. Porque tu veja, ele provavelmente tá ali no Pantanal, algo parecido, né? Pode ser a Amazônia, etc., mas vamos supor aqui que seja no Pantanal. E o cara chega ali pra fazer a pescaria dele. De repente, ele dá de cara com uma onça, faz esse registro que vai ficar eternizado depois da vida. Você acha que esse cara vai esquecer disso? Ele nunca vai esquecer disso. E o detalhe, aquele cara sai dali e gasta dinheiro na localidade feliz da vida, velho. Feliz da vida. E aí, com isso, gera preservação ambiental. Porque eu tô tipo... Pô, meu irmão, fui pescar no Pantanal, cara. Foi tudo legal, foi tudo ecologicamente correto. Eu tive guias pra me acompanhar. Teve uma firma legalizada. Aí eu deixei dinheiro na... O que ele esquece de falar é que ele deixou dinheiro na pousada, que ele deixou dinheiro na padaria, que ele deixou dinheiro no mercado, que ele deixou dinheiro na farmácia. Mas a população local ganhou e a população local não quer que polui o rio, cara. Não quer que mate os bichos. Porque, veja, se o cara tira uma onda dessa, com uma imagem dessa, olha, fui pra lá e consegui ver onça. Cara, é espetacular ver que as pessoas estão começando a... Como é que se fala? Se sensibilizar à proposta da educação ambiental. Isso gera dinheiro. E dinheiro gera comida na mesa. E comida na mesa gera preservação ambiental. É simples. A preservação ambiental é matemática, velho. É matemática. Simples assim. Eu gero dinheiro pra população local preservando a natureza. População local preserva. Simples. Não é você tacar óleo no quadro da Mona Lisa que tu vai resolver o problema. Não, porque eu fui lá e taquei óleo no quadro da Mona Lisa. Meu irmão, você tá querendo destruir um patrimônio histórico da humanidade achando que você vai chamar a atenção pra você twittar lá, gastou o teu iPhone que tu gastou, poluiu pra caraca pra ser produzido. Tu acha que isso é preservação ambiental? Isso não é e nunca foi, gente. Precisa tomar as pautas ambientais de novo, cara. Precisa ter cientistas conversando com a população diretamente. Porque esses malucos aí, cara, de fofofó, etc. Isso é um atraso pra humanidade. Um atraso para o meio ambiente. Meio ambiente é isso aí, ó. Meio ambiente é o cara respeitar a natureza, curtir a natureza e gerar renda local. É isso que é maneiro. Ah, desculpa a minha empolgação, cara. Acho que eu me empolgo demais com essas coisas. Porque o meu maior objetivo, como biólogo, meu maior objetivo de todos é tentar fazer com que a população entenda que tem dinheiro pra caraca na preservação ambiental. e com isso preservar. Eu preciso de inventar mecanismos pra que essa população consiga ganhar grana e preservar a natureza.